Música Este é o Tapa da Mãe Visível Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional Bem-vindo, Paulo Fux Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara? Como é que tá? Tudo beleza aqui também em Porto Alegre E hoje vamos falar com uma pessoa que desistiu de Porto Alegre Essa capital das oportunidades E foi para a Holanda É um dos nossos apoiadores lá do início Então, quem é o nosso convidado hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Fernando Velho Dutra Muito obrigado, pessoal Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui conversando com vocês Valeu Um dos primeiros apoiadores É o segundo apoiador que nós entrevistamos Já entrevistamos o Camilo Borne Agora estamos entrevistando o Fernando Que além de ser apenas um apoiador Ele é um patrão Então, assim, ele tem Inside Informations about Esse nosso episódio Porque ele já sabe as perguntas que vão ser feitas pra ele Ele tava lá no grupo Ele viu as perguntas O cara já se preparou Então, assim, vamos tentar fazer umas perguntas casca aí pra ele Pra não deixar ele muito confortável Vamos É, mas pelo nível das perguntas que vocês sempre fazem Eu garanto que deve ter tido uma Um conluio ali por fora do chat Pra tentar encontrar a pergunta mais cabulosa O pessoal dos patrões ali Mandou umas coisas bem, bem terríveis Buenas O assunto, então, hoje A gente vai falar de tecnologia Vamos falar de várias coisas aí Que, como disse o próprio Fernando Quando ele propôs a pauta É o ápice do capitalismo Mas, antes da gente entrar na nossa pauta Vamos para os nossos recados únicos e iniciais Paulo Fux O primeiro recado é da nossa nova patrocinadora DBI Contabilidade Ela mesmo, né? Exatamente Então, quem quiser conhecer o serviço da DBI Quiser abrir empresa Enfim, tiver dúvidas Quiser consultar um contador Identificar uma demanda aí Pra justamente conseguir empreender Nesse Brasilzão de Deus Conheça a DBI Contabilidade Tem no nosso site Tapa do Mãe Invisível.com.br Barra DBI Uma entrevista com um dos sócios do escritório Ou, enfim, na página principal do site Ali tu vai encontrar o link da DBI E dentro, então, tem uma entrevista completa Com um dos sócios Apresentando a empresa É a contabilidade que eu uso na minha empresa E eu recomendo E esse episódio, hein, Fux Eu tenho uma dica pra falar Pra ouvirem até o fim Porque ficou muito legal Muito legal mesmo A parte do final lá tem muita qualidade A gente falou sobre muitas viagens Em torno da ideia Mas o Fernando tem um conhecimento absurdo Valores e princípios Muito semelhante aos nossos também Então é legal falar com um executivo Bem sucedido E que tem valores libertários É muito legal Ouçam, assistam Ficou muito legal esse episódio Exatamente E É realmente O ápice do capitalismo Nessa indústria É bizarro E é bizarro O nível de complexidade Que a gente tem À nossa disposição E a gente nem dá muito valor Porque a gente não sabe E especialmente Pra aquelas pessoas Que tem dúvidas e tal Sobre inteligência artificial Futuro do trabalho A gente deu uma Uma leve comentada No final Do episódio E eu acho que inclusive Vai ter demanda Com certeza Pra mais episódios Que o Fernando Porque o conteúdo É realmente Sensacional Como diria meu amigo Júlio Santos Exatamente Sensacional E como disse o Raduan Nós temos que ser gratos Por tudo que As outras gerações Fizeram por nós E trouxeram até agora É impressionante O que tem dentro De um celular É impressionante O que está à disposição Da gente hoje É absurdo Assim Quem quer contribuir Para que a gente siga Com esse nosso projeto O nosso apoia-se Apoia.se Barra tapa da mão invisível É lá que você consegue Contribuir Para que nós consigamos Manter esse nosso projeto É lá que você consegue Ter acesso ao Fernando Porque o Fernando É nosso apoiador Desde o início Então o Fernando Tá lá Quer conversar com ele Entre lá no nosso apoia-se Fala com o Fernando Por lá Não vai procurar ele No Instagram Procura ele lá Entre no nosso apoia-se Isso é o filtro O filtro financeiro Do Júlio Pague Pague o aluguel Entre no nosso apoia-se Faça um apoio Atingimos a nossa meta A nossa segunda meta Que nós vamos comprar Os nossos equipamentos Já estamos no processo De compra Para comprar Os nossos equipamentos Eu já comprei A minha câmera nova Aqui estou no Estúdio 2 Já Estúdio 2 De Mordor Muito feliz Com essa nova aquisição Vamos lá Estamos crescendo E melhorando O nosso produto Né Fux? Exatamente A indústria de semicondutores E tal Então acho que vai ficar Um show notes Bem rico Para aquelas pessoas Que tiverem uma curiosidade Intelectual maior Sobre o episódio Tem também Nossos canais Do Whats Telegram Tudo no nosso site Livraria com a nossa Curadoria De que livros Você deve ler Para se informar mais Sobre liberalismo Libertarianismo E outras E outras Artigos Exatamente E e-mails Né Júlio Exatamente Nós estamos publicando Bastante artigo Ultimamente Então cadestra o seu e-mail Para receber o artigo Diretamente no seu e-mail E as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e Youtube Quem está nos ouvindo Por podcast Vai lá no Youtube E nos siga lá Nós temos todos os nossos materiais Em vídeo no Youtube Os mais recentes E quem está aqui no Youtube Deu o joinha aqui embaixo Deu o like Ative o sininho Coisa arada toda Que todo mundo sabe Valeu Vamos voltar para o episódio Fechou Cara, que episódio Puta que pariu Esse episódio é exemplo Júlio Faz o favor aí Para a nossa audiência Para quem não conhece O Fernando Qual é o currículo Do nosso convidado O Fernando Velho Dutra É formado em engenharia elétrica Pela Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E tem MBA executivo Pela ESPM Sul E é a da Business School Em Barcelona Trabalhou por sete anos Na indústria aeroespacial Iniciando sua carreira Como engenheiro de software E passando por cargos De gestão De projetos E de pessoas Há cerca de dois anos Se mudou para a Holanda Onde trabalha na empresa ASML Ou ASML Não sei como é que se fala Liderando um grupo De cerca de 140 engenheiros E cientistas Desenvolvendo tecnologias Para a indústria De semicondutores A ASML É uma líder global Em sistemas de litografia Utilizados na fabricação De microchips Fernando é um defensor Da liberdade entusiasta Sobre o impacto positivo Que a tecnologia E a inovação Podem gerar Para a sociedade Eita bronca A gente tem muita coisa Para falar Eu só quero corrigir Uma coisa Que o Fernando falou Eu já vou começar Aqui com a treta O Fernando falou Para o Fux Eu não estava No diálogo Mas o Fernando Falou para o Fux Que é o ápice Do capitalismo Eu acho que é o ápice Do ser humano O ser humano É além do capitalismo O capitalismo É um fenômeno Do ser humano Eu acho que o microchip É o ápice Que o ser humano Chegou até então Não só o capitalismo O capitalismo Fez com que a gente Pudesse chegar nele Tu acha que é uma evolução humana A gente ter chegado nele? Com certeza Assim como tudo Que a gente alcança Como humanidade Hoje em dia É um processo De inovação Em cima de inovação Em cima de inovação Mas o que eu falo Normalmente Mais uma brincadeira De que a indústria De semicondutores É o ápice Do capitalismo É porque a quantidade De cooperação E de players Envolvidos Para conseguir desenvolver Um produto Que funciona Que é barato Na pronta Para o consumidor Que é acessível Para todo mundo E que ao mesmo tempo É uma das coisas Mais complexas Que a humanidade Já desenvolveu Eu acho que É completamente impossível De isso conseguir Ser exercido De uma maneira Com qualquer Tipo de centralização Do processo Então precisa ser Um processo Completamente descentralizado Porque o conhecimento Está descentralizado E como a gente Tem visto em alguns lugares Aí tentar centralizar Essa coisa Só faz com que dê errado Então Antes da gente Entrar na parte técnica É importante Eu acho que todo mundo Que está ouvindo O que diabos É litografia O que diabos Faz a SML O Fernando e tal Então todo mundo Aí tem um celular No bolso Dentro desse celular Tem um microchip Dentro do microchip Tem uma base de silício Correto Fernando? E dentro dessa base De silício É onde a SML Faz a máquina Que produz o silício Que vai dentro Do microchip É mais ou menos É por aí É por aí Então a SML Ela fabrica Maquinário Para uma etapa Do processo de fabricação De semicondutores Talvez a gente Vale a pena Dar um passo atrás E pensar Ok Semicondutores O que é isso Semicondutores O semicondutor Nada mais é Do que um material Com uma Condutividade Entre De um isolante E de um condutor Um isolante Como por exemplo O vidro E um condutor Como por exemplo O cobre Exemplos desses materiais São o silício Ou o germânio E essas propriedades Elas podem ser alteradas Pela introdução De impurezas Nesse material Como íons Fósforo E boro E aí lá Por volta de 1947 Nos Bell Labs O famoso Bell Labs O pessoal conseguiu Inventar uma coisa Que se chama De transistor Você já deve ter ouvido falar Transistor Talvez seja Uma das invenções Mais importantes Da humanidade Moderna É verdade Que o transistor É o objeto Mais feito Pelo ser humano Até então É verdade Eu tenho esse número Na cabeça Algo em torno De 13 sextilhões De transistores Já foram fabricados No mundo Até hoje Quantos transistores Tem dentro de um celular Será mais ou menos Olha Os chips mais avançados Hoje em dia Para ter uma noção O último chip A14 Bionic Que a Apple lançou Agora que está nos iPads A sua última versão Tem se eu não me engano 13 bilhões De transistores Um chip que é Algo desse tamanhinho Mas algumas semanas Atrás A NVIDIA Lançou uma nova família De GPUs deles De placas de vídeo Um chip lá dentro Daquela GPU Tem 54 bilhões De transistores Então assim É uma coisinha Desse tamanho E tu está colocando Bilhões De dispositivos Ali dentro Então dá para entender Como o processo É extremamente complexo E essa empresa Que eu trabalho A SML É a empresa Que fabrica As máquinas Que executam Como eu falei Um pedaço do processo A fabricação De semicondutores De chips É feito por empresas Como a Intel A Samsung A TSMC Que tem ficado Bastante famosa agora E essas empresas Usam as nossas máquinas Para especificamente Uma etapa do processo Que se chama De litografia É a etapa Mais complexa Do processo E basicamente O que ela faz É imprimir O padrão Do chip Que fica armazenado Numa máscara Utilizando luz Dentro do silício Então basicamente Ela usa essa máscara Para imprimir O padrão Do chip No silício E esse padrão Do chip Nada mais é Do que um conjunto De formatos geométricos Aquilo ali Que quando aplicado Uma certa Eletricidade Aquilo executa As funções Que o circuito É feito para funcionar É um assunto complexo Se você estiver Boiando Ouvindo Não tem problema Ouça de novo Eu e o Júlio A gente se preparou Vendo vídeos Da SML No YouTube Tem Eu vou colocar tudo Na show notes Para quem quiser consultar É realmente Uma coisa Espetacular Mas antes Então a gente já Deu um preâmbulo Aí Fernando Do que é A indústria Como um todo Mas vamos entender Como é que tu Quem é o Fernando Como é que tu chegou Nessa posição De estar aí na Holanda Gerenciando tanta gente Fazendo isso que tu faz Então A tua trajetória profissional Como alguém aqui Do Rio Grande do Sul E tal Como é que tu foi parar Nessa indústria Para alguém que está Interessado aí De talvez seguir Uma carreira Nesse sentido Como é que funciona Cara Eu acho que eu vim parar aqui Simplesmente por causa Do grande nível De globalização E de conexão Que a humanidade tem Até hoje em dia Como vocês falaram Eu trabalhava antes Na indústria aeroespacial Que tem alguma coisa A ver com a indústria De semicondutores É tecnologia também Mas eu nunca imaginei Que eu ia trabalhar com isso E algum tempo atrás Faz dois anos Que eu me mudei para cá Eu comecei a ficar Meio desiludido Com a velha história Alguns são corajosos O suficiente Para lutar contra a máquina Eu coloquei o rabinho Entre as pernas E resolvi procurar Alguma coisa além Mas a verdade É que hoje em dia Existe uma demanda Dá para dizer Que é uma demanda Muito grande E até mesmo absurda Por profissionais Qualificados Em determinadas áreas Ao redor do mundo Então quando eu comecei A olhar por outras oportunidades Basicamente existiam Muitas oportunidades Em diversos países E um dos motivos Que eu escolhi a Holanda Foi um Porque me interessei Bastante para essa área De semicondutores Conforme eu estava Pesquisando Eu disse Talvez esse seja Um próximo passo Interessante para a minha carreira Mas também Porque pelo meu ponto de vista É um país que De uma forma geral Consegue agrupar A liberdade De uma maneira Que acho que é um dos países Que mais liberdade se tem Juntando as liberdades individuais Com as liberdades econômicas Claro que se a gente falar Só de liberdades econômicas Hong Kong Singapura Nova Zelândia Vão estar muito maiores Mas a Holanda Tem um nível de liberdade social Que é muito bom Então me ciclando Esses dois Eu entendi Que vir para cá Ia ser uma escolha Muito boa para mim Que me considero Um libertário convicto Então Maximização da liberdade É uma coisa Que pesou bastante Na minha decisão O Fernando Eu já citei uma vez Só não citei por nome Mas já citei no podcast O Fernando Foi o único amigo meu Que se prestou A ler os livros Que eu recomendei Sobre liberalismo Porque todos os outros Só foi por ouvir O resto O Fernando foi lá Ler Vamos ver se o Paulo Está certo Nessas bobagens Que o Paulo fica falando Nos churrascos E daí Ele foi ler E leu o Rothbard E tu te considera Um libertário Então abertamente Não tem problema Tu falar isso na Holanda Não vai vir o governo Te perseguir? Não, não vai vir Até o percurativo Que pareça Aqui as liberdades De expressão Ainda estão Mais ou menos Conservadas Ainda dá pra falar Todo tipo de bobagem Sem ter perigo De ir pra cadeia Mas sim Me considero um libertário Com certeza abertamente Eu sou um defensor Da liberdade Quando o Paulo Me indicou O primeiro livro Lá A lei do Bastiat Há quantos anos atrás Há muitos anos atrás Eu comecei a ler Aquilo Demorou um tempo Até eu ler o primeiro Mas depois que eu li o primeiro Aquilo foi uma bola de neve E eu não parava mais de ler E aí Fui picado pela Eu tomei o red pill ali E depois não tinha mais volta Ter uma renda extra É sempre importante Agora na Mutual Além de lucrar investindo Você pode gerar Uma renda adicional Como agente autônomo De crédito Traga bons tomadores E investidores E receba até mil reais Por cada empréstimo Investimento efetivado Entre pelo link do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em Tapadamãoinvisível.com.br Barra Mutual Tem um negócio Que ocorre Nesse teu currículo Que é o seguinte Tu é um cara Que estudou engenharia Na URGS Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Um lugar Que é voltado Para o capitalismo E para o Autodesenvolvimento humano Provavelmente Tu chegou Nesse posto Que tu está hoje Por causa da URGS Como é que tu chegou Como é que alguém Que é formado na URGS Chega no ápice Do desenvolvimento Da engenharia humana A URGS Contribuiu Para alguma coisa Para ti mesmo Ou não A principal contribuição Que a universidade Me trouxe Foi aprender A aprender Com certeza Dentro de um curso Da área técnica Tem muita coisa Que seria Muito difícil De aprender Por conta própria Então eu acho Que nessas áreas Ainda a universidade Ela tem Tem muito valor E a URGS Nesse sentido É uma boa universidade Com bons professores Bem preparados E a cobrança É muito alta Então as pessoas Se obrigam a aprender A didática não é boa Mas a cobrança Então os alunos Normalmente saem Com uma formação Boa Mas uma vez Tendo saído Do ambiente Acadêmico Porque ela não é permitida De trabalhar Então as carreiras Nessa área de tecnologia Elas abrem um leque Bastante grande E de um ponto de vista De gerenciamento de risco Se a gente pensar um pouquinho Lá em Taleb E tal Me parece interessante Porque ela minimiza O teu risco sistêmico De ficar 100% trancado No país que tu tá Tem algumas profissões Que é extremamente difícil De sair Outras que é extremamente fácil Então A tecnologia Tá nessa área Que é extremamente fácil Hoje em dia Não extremamente fácil Mas é possível E uma coisa importante Só para as pessoas Terem noção Da dimensão Que a SML Essa empresa Que o Fernando trabalha Ela tem 30 mil funcionários Na cidade Que tu reside Correto Fernando? Hoje ela tem algo Em torno de 25 mil funcionários Ao redor do mundo Na cidade que eu moro aqui Que é Veldhoven Tem algo em torno De 16 mil funcionários E sim É uma empresa que Um dos motos da empresa Agora Até a propaganda que se faz É A empresa de tecnologia É mais importante Que você nunca ouviu falar Mas a promessa É tão grande Que se for pegar O valor de mercado Da empresa Hoje ela tá valendo Mais do que a Volkswagen E a Airbus somadas É Barbaridade É algo bastante Bastante absurdo Qual o valor que tá? Algo em torno de 140 bilhões De dólares O valor de mercado Mas a gente sabe Que valor de mercado Hoje em dia Não diz tanta coisa Mas Exato O Júlio Que é um cara Das finanças Eu tenho um assunto Para falar sobre isso Estamos em outubro De 2020 Quem tá nos ouvindo Daqui um ano Depois do grande crash Provavelmente Vai estar valendo bem menos Primeiro ano Da grande pandemia Exato Essa piada É repetida Mas é boa Olha só Três anos atrás Eu comprei Uma ação De uma empresa De semicondutores Eu como Engenho das finanças Comprei Porque eu não entendia Do negócio Mas o balanço Da empresa Era muito bom É uma empresa De semicondutores Americana Sediada no Delaware E eu comprei E eu tô muito feliz Com a ação Dessa empresa Desde então Eu analiso O balanço dela Todo trimestre Vejo os números Vejo os dados De vendas dela Pelo mundo Tá tudo ok Tá tudo bacana Conseguiu atravessar Bem a pandemia Pelo menos esse início Espero que ela termine Mas Eu nunca entendi Muito bem O que que é O tal do semicondutor Como é que faz Esse negócio Porque tem uns Vídeos no YouTube Que são muito loucos O jeito que se faz Esse negócio Que se pega uma mega lente E se bota uma luz Concentrada Em determinado ponto Porque isso pra mim Faz certa lógica Esse transistor Por ter bilhões Dentro de uma coisinha Muito minúscula Não tem uma máquina Que toque lá Só um facho de luz Pra poder construir ela É isso que é a lógica É um facho de luz Que constrói objetos Extremamente pequenos Extremamente Extremamente A gente tá falando de nano A unidade de medida É nano Uma medida pra nós O que que é o nano Eu vi um dos vídeos A mulher explica Qual é a dimensão De metro pra milímetro Um nanômetro É tu pega um metro E divide por um bilhão É um nanômetro Pra ter uma ideia O feixe do DNA Tem 2.5 nanômetros Um fio de cabelo O diâmetro de um fio de cabelo Tem 100 mil nanômetros Então isso é um nanômetro Essa é a dimensão Que a gente tá falando E tu precisa Não apenas fabricar Todos esses transistores Nessa escala Mas tu precisa Também conseguir Posicionar eles Em cima uns dos outros Pra que fique perfeito Então deixa eu voltar Atrás um pouco Pra explicar então Como é que funciona Essa questão do semicondutor Então o semicondutor Nada mais é do que Um material Que conduz a eletricidade De uma maneira particular E isso foi descoberto Que pode-se utilizar Isso pra fabricar chips Esses chips Na maioria das vezes São digitais Então basicamente O que se faz lá dentro É que tem um monte De dispositivos Que são os transistores Que atuam como chavezinhas Que ligam e desligam E esse ligam e desligam Representam zeros e uns Basicamente isso É a base De toda a computação Moderna Pois bem Então como é que se fabrica Um chip eletrônico Esses chips que a gente tem Aqui dentro do celular Dentro do iPhone Dentro do computador Dentro de todo Dispositivo de eletrônico Moderna Como é que se fabrica isso? Bom O silício É o segundo elemento Mais abundante na Terra Hoje em dia Basicamente Tu pega areia Silício muito abundante Na areia Pega areia Extrai o silício Aí por um processo De fabricação Eles produzem O que se chama De ingot Não sei como se fala Em português Mas é basicamente Um ingot É um cilindro De silício E depois Esse cilindro De silício Usa uma lâmina Para tirar O que a gente chama De wafers Então uma lâmina De silício Vai ser esse wafer Daí aquilo é polido Muito bem Com diversas etapas Químicas e mecânicas Para que fique Extremamente liso Essa é a entrada É o que entra No processo de fabricação Então isso aqui é o wafer Aí se coloca Em cima desse wafer Uma película De material Fotoresistivo Que nada mais é Do que um material Que quando ele é exposto A luz Ele sofre Uma determinada reação Quando ele não é exposto A luz Ele não sofre Aquela reação Então com essa camada Aquilo entra na máquina A máquina de litografia A máquina de litografia Vai posicionar Esse wafer De silício De maneira alinhada Com a máscara Do chip Que é essa máscara Que fica aqui em cima Ela vai ter Toda a informação Do chip Que as empresas Que fazem design Do chip Como por exemplo A Apple A Intel A NVIDIA A AMD Eles fazem o design Do processador No fim das contas Esse design Se resume Numa máscara Essa máscara A luz vai passar Por ali Por onde tem linhas A luz não vai passar E por onde tem espaço A luz vai passar E aquilo imprime No silício E aquilo causa Naquele material Fotoresistivo Uma certa reação E a partir Dessa certa reação Tu consegue retirar Um pedaço do material Que é para ser tirado E o outro pedaço não E aí depois Aquilo passa Por uma nova etapa De extrair Aquilo que se chama De etching Depois faz A implantação De íons Para realmente Criar as características Químicas do transistor E depois Isso passa de novo E de novo Os chips mais modernos Hoje em dia Tem algo em torno De 60 a 70 camadas Então não apenas Essa máquina Precisou expor Essa etapa Se chama de exposição Esses bilhões De transistores Ali uma vez Então ela tem que Sair da máquina E voltar E posicionar Perfeitamente Com uma precisão Nanométrica de novo Para imprimir Aquilo 60 vezes E daí depois Aquilo sai Daquela máquina Vai para uma serra Que corta Esses diversos Transistores Esses diversos Tais do wafer Em vários chips E daí cada chipzinho Vai ser empacotado Um pacotinho Que é isso que a gente Que vê Todas as conexões Vão ser feitas Para fora do pacotinho E depois ele vai Soldado no computador No iPhone Esse tipo de coisa Barbadinha Tu deu todo Então o segredo Da indústria agora E você que está Interessado Pode copiar Pode fazer Uma no Brasil Agora já Não param de fazer Barbadinha Uma estatal Vai ser uma estatal O Paulo Guedes Acabou de puxar O plug Da Citec Mas e tal Espera aí Espera aí Vamos explicar isso Antes então Da gente ir para a parte Por que é tão difícil De fazer uma indústria Que nem essa Tem uma lei Uma lei humana Que é uma na verdade É aí que tem a questão Não é uma lei natural Que nem a gente trabalha Muitas vezes aqui No podcast e tal A lei de Moore Explica para a nossa audiência O que é E o impacto Que ela tem Na área de tecnologia Pois bem A lei de Moore Ela não é uma lei natural Como tu bem falaste Ela é uma expectativa Nada mais é Do que uma expectativa De que o número De transistores Que cabe dentro De uma determinada Área de um chip Duplica a aproximadamente Dois anos A cada aproximadamente Dois anos Essa constatação Foi feita lá em 1965 Por um cara chamado Gordon Moore Que foi um dos fundadores Da Intel Em 1965 Ele foi solicitado Por uma revista Que olhasse Olha o que tu vai Acho que vai acontecer Nos próximos dez anos Na indústria dos semicondutores E ele começou a olhar Como é que tinha evoluído Nos últimos Cinco Sete anos E ele viu um padrão Aquilo ali Olha a cada dois Anos A cada um ano Naquela época A cada um ano Está dobrando O número de transistores Que cabe dentro Da mesma área Eu acho que isso aqui Vai continuar por dez anos E ele escreveu Aquele artigo Lá numa revista Deu os dez anos E aquela previsão Foi vista como Absurdamente impecável Funcionou muito bem E daí depois Aquilo ele revisou E foi reajustado Para cada dois anos E impressionantemente Essa lei de Moore Continua válida Até hoje Então desde 1965 Até hoje O número de transistores Que cabem dentro De um chip eletrônico Vem se multiplicando Exponencialmente Dessa maneira E isso significa o que? Significa que os chips Vão ficando mais rápidos Mais eficientes Em termos energéticos Mais baratos Então no mundo dos chips Quanto menor Melhor Basicamente isso E isso é algo Extremamente interessante Porque tem gente Que chama isso De uma Self-fulfilling prophecy Uma profecia Que se autoalimenta Porque isso virou Um movimento Tão grande Na indústria Que hoje Ou desde então Todos os players Da indústria Sabem que eles Têm o dever De fazer com que A lei de Moore Continue viva Senão eles vão falir Então é impressionante Como isso se tornou Uma força absurda De mercado Que move uma indústria Hoje de 480 bilhões De dólares A indústria De semicondutores Mundial hoje É movida por essa Lei de Moore Que é um processo Totalmente descentralizado Envolvendo milhares E milhares de players Fazendo coisas Completamente diferentes Cada um buscando O seu lucro Que no fim das contas Vem trazer pra gente As maravilhas Do mundo moderno E da inovação E do bem estar Então eu acho Isso extremamente Fantástico Tá, mas deixa eu Voltar então Um aspecto aí Tô ouvindo outros Podcasts Eu tenho ouvido Muito do Do Joe Rogan E enfim Comentaristas Políticos de forma geral Tipo Ah, essa ideia De que a gente tem que Ter todos esses gadgets Tem que ter sempre O celular mais novo Tem que ter tipo Essa obsessão Em trocar O aparelho pelo mais novo A coisa mais rápida E tal Isso tipo Tipo, de alguma maneira Tem muitas pessoas Que fala que isso é prejudicial No sentido Da sociedade E tal Então tipo Eu acho completamente Discutivo isso Mas o meu ponto é Qual é a importância Então para a sociedade Tu vê como um bem Isso Esse ganho de velocidade Esse ganho de capacidade E tipo Em termos Se fosse pegar pelo argumento Mais altruísta A gente sabe que as empresas Estão buscando aí o lucro Que nem tu falou Mas tipo Qual é o impacto positivo Que tem na sociedade Essa indústria Perseguir a lei de Moore Bom, veja Isso nada mais é Do que o avanço Da tecnologia Assim como serve Para a área eletrônica Serve para a área De petróleo Serve para a área De qualquer coisa E basicamente O que está acontecendo Aí é um aumento De produtividade Se a gente Quisesse continuar Com a mesma quantidade De produtos Que eram produzidos Há 20 anos atrás A diferença é que Eles iam ser absurdamente Mais baratos hoje Talvez um pouco menos Por causa Do não tanto ganho De escala Mas basicamente O ponto principal Desse argumento É que É uma escolha Do ser humano Cada pessoa Escolhe aquilo Que ela vai fazer Com os seus recursos Ou sua propriedade Ou não Lembram da CapRate? Dos mesmos empreendedores Da CapTable Uma outra opção De investimentos Renda fixa Através do mercado Imobiliário A CapRate Permite que você Invista no mercado Imobiliário A partir de mil reais Com a segurança Desse mercado E rentabilidade Atrativa Prefixada Entre pelo link Do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em tapadamanvisivel.com.br Barra Cap Então Fernando Estava comentando Sobre a inovação Tecnológica E tal Que a indústria Como um todo Essa que você participa Ela permite A lei de muro Como ela impacta Como ela está crescendo Num ritmo significativo E permitindo a gente Ter acesso A todas Esses equipamentos Tecnológicos Inovadores Que a gente tem Tem uma frase Do meu filme Predileto Que é o Interstellar Do Christopher Nolan Que ele Numa frase No início do filme Que o cara Comenta sobre Como é que eles Chegaram numa situação Meio apocalíptica Que é a do início Do filme E ele comenta Que olha Na época de vocês Sempre tinha Inovações tecnológicas Sempre tinha um novo Gadget Um novo aparelho E isso fez com que A gente chegasse Aqui nessa situação Apocalíptica E tem muita gente Que tem essa percepção De que a gente Ao perseguir Essas inovações Tecnológicas A gente está De alguma maneira Consumindo o planeta Ou consumindo A nossa própria humanidade Qual é a tua visão Sobre isso Bom É possível Que a gente Esteja caminhando A nossa própria Em direção A nossa própria Extinção Sim É possível Tem muita gente Hoje em dia Preocupada Por exemplo Com a questão Da inteligência artificial O que vai ser A inteligência artificial Depois que se passar A singularidade Ou seja Depois que a inteligência artificial Que os computadores Ficarem mais inteligentes Que o ser humano Será que eles vão Se virar contra o ser humano Será que não Tem um monte de debate Em torno disso Mas o meu ponto É que Independente De qual será o futuro Ninguém tem como prever Ninguém tem como saber E no momento Ou seja No hoje Ninguém tem o direito De obrigar ninguém A fazer algo De uma maneira diferente Eu como pessoa Decido Aonde que eu quero Alocar os meus recursos A empresa Com as suas pessoas Os seus proprietários Decide onde vai alocar Os seus recursos Então se eu quiser Comprar quatro Cinco celulares Ou se a empresa Quiser vender isso Vender aquilo Enquanto ela não estiver Violando a propriedade Privada alheia Ninguém tem o direito De ir lá e fazer Alguma coisa contra ela Então assim Na minha opinião Na minha humilde opinião Essas previsões apocalípticas Elas sempre estiveram Em torno da gente A água ia acabar Depois o petróleo Ia acabar E aí agora O mundo sempre vai acabar De uma maneira diferente E nunca acaba Então eu tenho Um ponto de vista O meu ponto de vista É mais positivo E eu vejo a tecnologia Como melhorando A vida das pessoas Mais e mais E não levando a gente A um ponto sem volta Hoje eu estou estreando O estúdio 2 De Mordor Aqui no estúdio 2 Com a minha câmera nova Tudo Tá tudo novo aqui Pra quem está nos vendo No YouTube Vim até com a minha camiseta Do Star Wars Pensando nesse mundo futurístico Eu ia começar ela O Júlio se animou tanto Com o negócio Eu animei Camiseta do Star Wars Porque a gente vai chegar Nesse mundo Naves Máquinas servindo a gente E daí assim Nessa minha câmera nova Que eu acabei de comprar Tá cheio de chips novos Tá cheio de coisas Que eu não faço a mínima ideia Que tem aqui dentro Provavelmente tem um chinês Me vendo nesse exato momento Me hackeando Provavelmente O chinês Tu que está vendo aí Aprende um pouco Sobre liberdade E melhora seu país Mas assim O chip hoje Está por tudo Tudo tem chip Até o que não tem chip A minha caneca Ela não tem chip O meu copo Ele não tem chip Mas ele foi feito De uma forma muito barata Porque a máquina Que fez ele Está cheia de chip Então tudo Nós chegamos nesse ponto Hoje Que está tudo cheio de chip O alicerce Desse nosso mundo Hoje Pelo jeito É o chip Como o Pondé Falou E é uma frase Que eu já citei aqui Algumas vezes Que nós temos o O homem das caveras Nos espiando Pelo buraco da fechadura O tempo todo E chegamos Em 200 anos Passamos por um patamar De vida completamente Inimaginável Toda a população Está com acesso Aos bens básicos Boa parte da população Coisas que nós nunca Tivemos isso Anteriormente E está tudo Aparentemente Nesse nano objeto Em cima disso A gente pode perder ele Em algum momento A gente não está Arriscando demais Botar tudo Em cima disso Porque é um negócio Difícil de se fazer Embora seja feito De forma muito Em escala Mas é difícil de se fazer Não é o exemplo Do lápis Que o Milton Friedman dá Ninguém sabe fazer um lápis Mas a sociedade Em conjunto Consegue fazer um lápis A gente não está Alicerçado em cima De algo Que talvez a gente Possa ficar sem Em algum momento Essa é uma pergunta Bastante interessante E acho que vale comentar Sobre a consolidação Que essa indústria Teve nos últimos anos Então lá Quando a indústria Começou Na década de 60 70 Existiam muitos Mais players Muitas empresas Produzindo chips As empresas faziam O design dos chips Faziam a fabricação Faziam a venda Às vezes produziam Até os produtos Que iam utilizar os chips Por si mesmo Como a IBM Por exemplo Mas os investimentos Necessários Para conseguir Seguir a lei de Moore Conseguir cada vez mais Fazer chips menores Eram cada vez maiores E esse mercado Foi cada vez mais Se consolidando Em poucos players Tanto é que hoje em dia A gente tem Três grandes players Mundiais Que fabricam Circuitos de lógica Que são os processadores Que a gente fala Que é a TSMC De Taiwan A Samsung Da Coreia do Sul E a Intel Dos Estados Unidos Se tirar esses Três grandes Players Os outros Fabricam os chips Menos avançados Então é verdade Que grande parte Da nossa tecnologia E grande parte Da humanidade Hoje Está em cima Desse pequeno número De empresas Que conseguem Fazer esse tipo De tecnologia E pior A empresa que eu trabalho É a única empresa Do mundo Que consegue desenvolver Uma máquina de litografia Com a tecnologia De luz violeta extrema Extreme ultraviolet Ninguém mais conseguiu Então basicamente Se a SML Falir Hoje em dia Os chips Vão parar De evoluir E daí O que que acontece Eu acho Que na pior Das hipóteses Sempre existem Vários planos B Por causa Da natureza Mercadológica Do sistema E porque Quando um player Cai Outro vai surgir Eventualmente Mas em sistemas Altamente centralizados Como a China Por exemplo Isso é um problema Muito grande Porque tem uma dependência Política muito grande Por exemplo A China hoje Está numa luta Muito grande Com os Estados Unidos Com relação a essa Área de semicondutores As máquinas mais avançadas Para a produção De semicondutores Foram proibidas De ser exportadas Para a China A SMIC Que é a maior empresa Chinesa Que fabrica chips O governo americano Há pouco tempo Há poucas semanas Instituiu Uma necessidade De licença especial Para que se possa vender Qualquer empresa americana Possa vender Alguma coisa para a China E eles já estão Ficando desesperados Tipo Se eu não conseguir Fabricar os meus próprios Condutores Semicondutores Meus próprios chips E os Estados Unidos Cortar O fornecimento De mim Eu estou ferrado Porque a China Hoje em dia É o maior consumidor De produtos eletrônicos Ela também É o maior produtor E no entanto Grande parte Da produção Que acontece Dos chips Ou é feito Fora da China Ou é feito Dentro da China Por empresas estrangeiras Então a China Tem um roadmap Para tentar Ficar independente Nessa questão De semicondutores Até 2025 Só que isso Os analistas De mercado Têm uma dúvida Muito grande Com relação a isso Porque É muito difícil É uma tecnologia Que demanda Investimentos Monstruosos Mas também Demanda Um know-how Monstruoso E muito tempo De pesquisa Não vai ser Em questão De cinco anos Que eles vão conseguir Passar Produzindo um pouquinho Algo em torno De 6% Daquilo que eles Consomem Para produzir 100% Isso é só Uma questão Então Sim Existe Uma Consolidação Muito grande Na indústria A gente Os alicerces Eles são poucos E pode ser Que devido Ao grandes Ciclos Que tem Nessa indústria A gente Desabe Em algum momento Mas Dada a natureza Mercadológica Eu acredito Que quando Um vácuo Surgir Alguma coisa Vai tomar Conta Daquele vácuo E eventualmente A humanidade Vai continuar No caminho Que está lá Deixa eu até Aproveitar Já fazer Então a primeira Pergunta de patrão No caso É a pergunta Do Felipe Castro Então Quem detém As reservas De semicondutores E o impacto Disso na geopolítica Global E no preço Dos bens De consumo Da alta tecnologia Então por exemplo Carros da Tesla O que une Esses fatores Diferentes Nesse caso Dessa indústria Na verdade Não tem Uma reserva De semicondutores Como eu falei O principal material Que é usado Na indústria De semicondutores É o silício E o silício É o elemento O segundo elemento Mais abundante Na terra Então Com relação A recursos Naturais Eu acho Que não Tem muito Problema Talvez o que ele Esteja comentando Seja com relação As baterias As reservas De lítio Já não são Abundantes Tem algumas reservas Em alguns países Como por exemplo Na Venezuela Na Colômbia Na Colômbia Se não me engano Reservas grandes De lítios E tal Mas Isso é um pouco A parte Da indústria De semicondutores Que a gente Estava falando Mas a geopolítica Interfere Pesadamente Nessa indústria Com certeza Pelo fato De ter poucos Players Pelo fato De ser algo Extremamente Complexo E pela Importância Gigantesca Que tem Na geopolítica E na macroeconomia Então Algum movimento Por parte De uma potência Grande Pode causar Impactos gigantescos Em determinado País Com certeza E a outra Questão Que eu queria Abordar É justamente A descentralização Do conhecimento Isso eu acho Que vai mais Para um conceito Hayek Então A ideia De que o conhecimento Está disperso Na sociedade E por isso Que o planejamento Central falha Versus o Empreendedorismo E livre mercado Porque ninguém Detém Ninguém consegue Unificar Todo o conhecimento Humano A ponto de Determinar De cima Para baixo Como é Que vai funcionar Por exemplo Uma indústria Que nem essa Mas o Brasil Vem tentando Né Fernando Tu até ia comentar Que o Brasil Vem tentando Fazer a sua própria Indústria de semicondutores Então eu queria Que tu usasse Isso de exemplo Para explicar Essa questão Do uso Do conhecimento Na sociedade E do Hayek Cujo artigo Eu vou colocar Na show notes É exatamente Isso que aconteceu No Brasil E que vem acontecendo Há muito tempo É o Estado Dizendo o que É importante Para o país O que é importante Para as pessoas E dizer que a gente Tem que alocar Recursos Para determinada Indústria Porque senão O Brasil Vai ficar para trás Esse tipo de coisa Bom O que aconteceu Lá por volta Dos anos 2000 Começaram a pensar Ainda no período Do FHC Começaram a pensar O Brasil Semicondutores É o futuro Então o Brasil Precisa ter Uma indústria De semicondutores Pujante Senão a gente Vai ficar para trás E aí Começaram as conversas E lá por 2008 O Lula assinou Ok Fundado o Seitec Para quem não sabe Brasileiro Mas tem em Porto Alegre Uma empresa Chamada Seitec Existe até hoje Que é uma fábrica De semicondutores Cujo Estado É o dono A federação é o dono Então o Brasil É dono De uma indústria De semicondutores Em Porto Alegre Top Top Que top né Só pena que Nunca deu certo Por que que tu foi embora Podia ter ficado aqui E me produzido Um chip em Porto Alegre Só que Só que Tem que passar no Passa no concurso Para poder produzir Exatamente Então O que que aconteceu No fim das contas Assim como qualquer Outra empresa estatal O que aconteceu ali Foi muita politicagem Eles pegaram Talvez a indústria Mais complexa Que existe no mundo E disseram Aqui no Brasil Um lugar que a gente tem Pouquíssimo know-how Nisso A gente vai criar Uma empresa aqui Do nada A gente vai injetar Um bilhão Ao longo de dez anos E a gente vai colocar Mas quem é que vai ser O chefe nessa empresa Ah vamos colocar aí Políticos e professores Para administrar a empresa Pô cara É claro que não vai dar certo E aí além De tudo isso Não tem know-how Não tem os equipamentos O Brasil é um país Extremamente fechado Extremamente difícil De importar tecnologia De importar maquinário De fazer negócio Com outros países É impossível Completamente impossível De um país sozinho Conseguir Stripe Conseguir prosperar Nessa indústria E era mais ou menos Aquilo que o Brasil Estava tentando fazer Então não à toa Depois de muitos anos De prejuízo Que o CITEC Está acontecendo agora E está sendo liquidado O Saino Vocês entrevistaram No episódio anterior Conseguiu colocar A liquidação do CITEC Lá se não me engano O ano que vem Já vai ser liquidado Porque a cada ano Estava dando Quarenta milhões de prejuízo Ah, mas estava gerando Empregos e construindo Tecnologia nacional Não sei No final das contas Muito o que aconteceu Foi que as pessoas Que trabalhavam no CITEC A partir de um momento Estavam só esperando A oportunidade De ir para fora Porque elas tinham Um certo conhecimento Na produção de chips Ali iam conseguir Um emprego na Europa Ou alguma outra empresa E acabam saindo dali Então no fim das contas O CITEC acabou sendo Uma escola de Um trampolim Para as pessoas Que recém saíam Da universidade Conseguiram emprego No exterior depois Mas e essa questão Do conhecimento Assim, tu comentaste A SML tem pessoas Trabalhando ao redor Do mundo Cooperando para fazer isso Mas a SML é uma parte Entre várias dessa cadeia Então como é que Deixa eu dar um exemplo Deixa eu dar um exemplo Tá, olha só Só para a gente Continuar elaborando Do nível de complexidade Da coisa Aquilo que eu descrevi Antes era o processo Muito alto nível O processo de fabricação De microchips E eu falei Que a empresa Que eu trabalho Fabrica as máquinas Para uma etapa Daquele processo Que é a etapa De litografia Imprimir o padrão Que está na máscara Do chip No silício Essas máquinas São muito complexas Tem gente que fala Que é Possivelmente A máquina mais complexa Que a humanidade Já desenvolveu De todos os tempos As máquinas Mais avançadas Que a gente tem Que são de Extreme Ultraviolet Elas estão começando A fazer volume Ser utilizadas Para a fabricação Em volume Na Samsung Na Intel Em outras empresas Só agora Depois de 30 anos De pesquisa e desenvolvimento Então há 30 anos atrás Se começou a fazer Pesquisa e desenvolvimento Nessa área Uma colaboração Entre inúmeros países Entre inúmeras empresas Cada um desenvolvendo Um pedacinho Para conseguir fazer Esse negócio funcionar Só para ter Um gostinho Do que é esse negócio Se chama EUV Extreme Ultraviolet O principal fator Que faz com que A gente consiga imprimir Coisas pequenas Num chip de silício É o comprimento de onda Da luz que se usa Para passar dentro Daquela máscara E imprimir um chip Do tempo A indústria foi diminuindo Esse comprimento de onda Começou lá Por volta de 365 nanômetros Depois foi para 260 Cada mudança De comprimento de onda Era uma inovação Muito grande E agora Com todos esses anos De pesquisa em EUV Se conseguiu descer Para 13.5 nanômetros De 193 Para 13.5 Então foi realmente Uma inovação disruptiva O problema É que é muito difícil De gerar essa luz Nesse comprimento de onda E daí O que se descobriu O que a SML descobriu Através de todas as pesquisas É que Se Tu conseguir Causar Uma evaporação De uma gotícula De estanho De uma certa maneira Aquilo emite Uma certa Quantidade de luz Nesse comprimento de onda Então basicamente O que a máquina faz É Pensa numa metralhadora De gotículas De estanho Que está metralhando 50 mil gotículas Por segundo E em cada uma dessas gotículas Tem um laser Que vem aqui embaixo E tem que dar dois tiros Em cada gotícula O primeiro tiro do laser É só para dar uma achatada Para que o formato Da gotícula Fique mais propício A ter mais energia Na dissipação E o segundo tiro de laser É realmente Para evaporar aquilo E gerar a luz Essa luz Precisa ser coletada Através de um conjunto De espelhos Precisa ser moldada Através de um conjunto De espelhos E passar Até refletir na máscara Só que esses espelhos Eles precisam ser Tão bem posicionados E tão bem polidos Que o erro máximo Que pode ter de polimento No espelho desse É 0.1 nanômetro Se tu pegar Um espelho Do tamanho assim De 30 centímetros E expandir-se Para o tamanho da Alemanha Isso significa Que o maior morro Que ia ter na Alemanha Ia ser algo Em torno de um centímetro Esse é o nível De complexidade E eles precisam ser Tão bem posicionados Que se tu Em termos angulares Esses espelhos Precisam ser tão bem posicionados Que significa Que tu conseguiria Mirar num alvo Daqui da Terra Até a Lua Com uma precisão De um centímetro Meu Deus do céu Se tivesse mentido Para mim aqui Eu ia estar acreditando Porque É distante Da minha realidade Isso é uma coisa Se tivesse Falando que são aliens Que falam isso Eu acreditaria também Porque Isso é muito distante Cara Que loucura Isso E isso precisa acontecer De uma maneira Extremamente robusta E extremamente rápida Para que seja Economicamente viável Esse processo Então Esse é o nível De complexidade E isso aí Não tem como Uma pessoa Fazer sozinha Como uma empresa Fazer sozinha Como um país Fazer sozinho O conhecimento Está completamente Descentralizado Então achar que Algum ditador Algum político Algum burocrata Vai entender Que é importante Para o meu país Que a gente invista Em semicondutores E que aquilo Vai para frente Não vai Não é assim que funciona E essas empresas São empresas de capital Liberado Pode De capital Aberto Todo mundo pode comprar Não São empresas privadas São empresas privadas Sim Com exceção das chinesas Do mundo normal Aqui nosso Sim Todas as empresas De capital Aberto Privadas Negociadas na bolsa Tudo isso Os investidores Então estão botando dinheiro Por 30 anos Para ter lucro Lá na frente Porque acreditam nisso Não é assim Não é só do Estado Para subsidiar Um investimento Como muita gente acredita Que precisa do Estado Para determinados Conhecimentos Que precisa de muito Investimento Para ter algo no futuro Isso está tudo Com funding privado Não vou dizer que tudo Assim como qualquer outra Indústria Tem uma certa parcela De lobby ali E eventualmente Eles conseguem Alguma Alguma boquinha Do Estado Para fazer algum investimento Mas é mínimo Em comparação Com o investimento Que precisa ser feito Para desenvolver Uma tecnologia dessa São bilhões E bilhões E bilhões de dólares Para ter uma noção Hoje em dia Uma fábrica Dos nodos mais avançados Para imprimir Por exemplo Chips a 5 nanômetros O custo de uma fábrica Dessa dá um em torno De 20 bilhões de dólares Para uma fábrica Barbaridade Incrível mesmo Incrível Isso é muito incrível E daí assim Tá Tem esses chips Esse negócio Extremamente pequenos Que pouquíssimas pessoas Conseguem entender Pouca gente consegue entender Como se faz um lápis Ninguém consegue entender Como se faz um lápis Ninguém mesmo Consegue entender Como se faz um chip Tá Então Esse chip é um negócio Muito pequenininho Muito 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 distante Assim da nossa realidade Que o nosso cérebro Consegue entender Existem aquelas teorias Que dizem que A China Ou outros países Estejam hackeando O ocidente Não por meio de software Mas por meio de Hardware Que o negócio É tão complexo Que eles conseguem Colocar hardwares No meio dos nossos chips Que nós temos Que conseguem mandar Informações para eles Que softwares Não conseguem pegar Porque é o hardware Tem algo ali no meio Naquela complexidade toda Que eles conseguiram botar Tu acha que é possível Ter isso? Sim, sim Completamente possível Que eles coloquem Que o designer do chip Coloque um backdoor Dentro do chip ali Que seja Que esteja enviando informações Que tu não faz nem ideia Então isso é plenamente possível E porque Assim Tu falou lá no início Dentro de um chip Tem bilhões de transistors Não tem como mapear tudo isso Tu não consegue saber Tudo que tem ali dentro Isso é uma das A intenção daquilo tudo A intenção daquilo tudo É, exatamente Porque no fim das contas Tu vai comprar um produto Um celular Ele vai ter chips ali E ele vai ter uma comunicação Na internet A pessoa O usuário médio Ele não vai monitorar O que está sendo trafegado Naquela internet ali E pior Boa parte daquilo que trafega Já é criptografado Então É por exemplo Eu tenho aqui em casa Aqueles robozinhos Da Xiaomi Para limpar a casa Cara Eu tenho certeza Que aquilo ali Tem um microfone E está mandando Para o governo chinês Tudo que eu falo Aqui dentro de casa Aí Tu não me lembra Todo dia De noite Ele manda Alguns pacotes Assim De 6 megabytes Encriptados Para sei lá Eu ou onde Então Uma coisa Não Um executivo De uma empresa Dos semicondutores É interessante Que eles espionem Vai que tu comenta Com a tua esposa Ah eu acho Que eles vão vender A empresa Não sei o que Essa é a grande estratégia É espalhar O poço Que limpam a casa Na casa de executivos Da SML E descobrir Mas deixa eu aproveitar Então tu já respondeu Uma parte A pergunta Mas deixar bem mais claro Para as pessoas Que não entendem Pergunta do patrão Outra do João Hornburn Por que é impossível Criar uma empresa De semicondutores No Brasil Digamos Esquece o estado Uma indústria privada Por que hoje A gente não conseguiria Fazer uma indústria De semicondutores aqui Olha Eu acho que não é impossível É possível Mas é muito difícil Por causa da complexidade E das barreiras De entrada Precisa ter um investimento Muito grande Precisa ter Um know-how Muito grande Precisa ter as pessoas certas Precisa ter muito tempo E precisa ter as conexões Mercadológicas certas Para tu conseguir Colocar o teu produto Dentro de determinadas empresas Tipo assim Digamos que eu no Brasil Invento uma nova Metodologia De imprimir chip E eu quero vender Minha máquina Para a Intel Não é assim Que funciona São anos e anos De negociação Não é do nada Assim Ah eu tenho uma máquina nova Aqui Coloca lá no teu processo Não Só um pouquinho Vai ficar anos Em negociação Ali para tu conseguir Ter o aceite De alguma empresa De que eles vão Colocar alguma coisa Diferente dentro Do processo deles Que está funcionando Então Não é que não dê Para ter uma indústria De servo-condutores No Brasil Até tem Algumas empresas De servo-condutores No Brasil Tem ali Em São Leopoldo Se não me engano A HT Micron Tinha o Citec E tal Mas Para ir Do nível De tecnologia Que eles estão Desenvolvendo Hoje Até A ponta Da tecnologia Que é o que a gente Tem dentro Dos smartphones Hoje Por exemplo Dentro dos computadores É um gap Muito grande É um gap Muito grande Esse avanço A gente falou Sobre a lei De Moore Do início E ela está Avançando Está indo Para o nanômetro Eu não sei qual É o tamanho De um átomo Mas eu imagino Que seja um limite Para diminuir E não vai conseguir Diminuir mais Existe um limite Da lei de Moore Ela vai terminar Em algum momento E se os chips Pararem de diminuir Não está legal A gente chegar Em um determinado tamanho Não, agora beleza Esse meu iPhone Que eu tenho aqui Está bom Não preciso mais diminuir Essa é uma boa pergunta Inclusive Acho que a lei de Moore Ela vem morrendo Há 30 anos já No entanto Ela nunca morre Existe um limite físico Existe um limite físico Que é o ponto do átomo ali E a partir daquele limite Não vai conseguir Mais passar Mas o roadmap Que se tem hoje Se eu olhar Nas publicações De empresas Como a TSMC A Samsung Eles ainda tem um roadmap Para mais Além da próxima década De continuação Da lei de Moore Então hoje Eles estão imprimindo Nos nodos De 5 nanômetros Depois vai para 3 Depois para 2 Depois para 1 Depois para 1.4 Acho 1.2 E vai diminuindo aos poucos Então ainda tem muitos anos Para aproveitar O que a gente chama De shrinking Então o driver Da lei de Moore Através de shrinking Ainda vai continuar Por bons tempos Mas depois Quando não for possível Mais encolher Os chips Novos paradigmas Já estão surgindo Por exemplo De começar a colocar Um em cima do outro Ou de começar a fazer Chips em 3D Então talvez O paradigma mude Que não é mais Só um chip planar Que as camadas Que eu tinha falado Só a primeira camada Tem transísteres Todas as outras camadas De cima É só conexões Entre esses transísteres Que existem ali Mas a partir do momento Que se desenvolve um chip Em 3 dimensões Que nas 3 dimensões Tu tem transistores Que já é possível Para alguns tipos De memória hoje Chips de memória Mas processadores não Daí tu muda o paradigma E tu consegue continuar Aumentando a quantidade De transistores Sem necessariamente Precisar diminuir A área que tu está Ou o tamanho Do transistor Em duas dimensões Então eu acho que Esse é um Um dos escapes Que a indústria tem Para conseguir Continuar o avanço Da lei de Moore Mas outros paradigmas Vão surgir Aí acho que Isso é inevitável Da inovação Tá E eu vou Então Para a gente encaminhar Para o nosso final Fernando Qual é o O cisne negro Possível de atacar Uma indústria Que nem a SML E tal Tipo é possível Talvez alguém Desenvolver Uma impressora 3D Com uma capacidade Tipo Absurda Que consiga Replicar De forma descentralizada Por exemplo A criação De algum aspecto Dessa indústria É possível Porque tu olha Para essa indústria Tipo O porte dela O que ela está fazendo A quantidade de conhecimento Obviamente tem associado Mas é absurdo Mas tiveram já Várias inovações Tecnológicas Que dominavam E daí do nada Veio um cisne negro Do nada E tirou completamente O poder econômico Dessa indústria Existe essa possibilidade Na tua visão Isso lembrar Esse podcast Vai ficar publicado A de eterno Até acabar A humanidade Então Cuidando as previsões Com certeza Vai continuar Nessa indústria Apesar de ela estar Bastante consolidada A competição É muito forte E mesmo a SML Sofre uma competição Bastante forte Mas o cisne negro Eu acho que sim Pode ser Que em algum momento Surja Alguma coisa Como um substituto Porque hoje em dia As barreiras de entrada São altíssimas Então um novo player Surgir Fazendo o mesmo Tipo de coisa De uma maneira Melhor ou mais eficiente É difícil Não é impossível Claro Mas é difícil O surgimento De novas tecnologias É bem possível Existem algumas pesquisas Tentando fabricar Chips de outras maneiras Não utilizando litografia Mas utilizando Outros processos Mas são tecnologias Bastante incipientes E entre essas tecnologias Saírem do estado De pesquisa Passarem por uma startup Até chegarem Em fabricação de volume Tem muitos anos Pela frente E o que eu acho É que essas indústrias Eles sempre estão olhando Para ver Ok O que está acontecendo Ao redor E que eu preciso Prestar atenção Para que eu consiga Continuar aqui Tem um livro muito bom Do Andrew Grove É um dos SEOs Da Intel Ele se chama Only the paranoid survive Apenas os paranoicos Sobrevivem E ele fala Nessas coisas Como 10 times change Mudança 10 vezes Ele dá um exemplo disso Uma mudança Que ele precisou Fazer da Intel Que eu não sei Se muita gente Não sabe Mas a Intel Quando ela foi fundada Ela era uma empresa De fabricação de memórias E só depois Que os japoneses Começaram a dominar A fabricação de memórias Através de um processo Mais eficiente Conseguir preços Mais baixos Esse Andrew Grove Ele começou a ver Opa As coisas estão mudando aqui A gente precisa sair Da fabricação de memórias E ir para outra coisa O que é essa coisa? Ah Eles inventaram O microprocessador Que é o que a gente tem Hoje em tudo Então Sim Pode surgir cisnes negros A graça do cisne negro É que a gente nunca sabe Como é que ele vai vir Quando que ele vai vir Mas o que precisa acontecer É sempre estar atento A essas mudanças gigantescas Que podem aparecer A qualquer lado Com relação a tecnologia Porque é completamente inesperado E além de completamente inesperado Esses inesperados Hoje em dia Estão cada vez mais acelerados Como será que vai ser Daqui a 10 ou 15 anos Quando a inteligência artificial Estiver Encontrando soluções Que a nossa cabeça Não consegue imaginar Vai ser muito mais rápido Então pode ser Que a partir dessa época A gente tenha cisnes negros A cada semana Então não tem como prever Isso é realmente Um tema muito interessante E até filosófico Mas eu acho Que ainda vai demorar Um bom tempo Algumas décadas Para a gente chegar lá Esse tema é muito legal Porque entra na filosofia Do negócio Porque é que eu não sei Se tem a ver Com a relação do chip Mas a computação quântica Também está entrando nisso Que pode mudar tudo Eu não faço a mínima ideia O que é computação quântica Eu estou falando um negócio Que falam Porque eu não sei o que é É um mundo tão distante Da gente Que eu não sei o que é Mas eu sei que pode chegar E pode mudar tudo Mas não Vamos entrar em computação quântica Agora Porque senão vai ter outro episódio Não Exato Eu só quero saber Isso pode ser um cisne negro É disso que pode vir? Eu acho que não Eu acho que a computação quântica Ela vai substituir Algumas aplicações Dos semicondutores Como a gente conhece hoje Mas não todas E quando isso acontecer Vai ser daqui a muito tempo Hoje em dia O computador quântico Ainda está bastante longe De algo comercialmente viável Vai poder fazer algumas coisas Mas mesmo o pessoal Que pesquisa E desenvolve Computação quântica Na IBM Eles sabem Não O computador quântico Não vai substituir O computador normal Por completo Mais uma última coisa Um termo que tu falou No meio de alguma resposta tua E tu é um cara profissional da área Tu acha mesmo Que a gente vai alcançar A singularidade E explica um pouco Pessoal O que é a singularidade E como é que a gente sabe Que a gente atingiu ela Então vamos A gente entra Num aspecto mais filosófico Eu particularmente Acredito que sim Que a gente vai alcançar A singularidade E eu acredito Que vai ser algo Em torno de 30 anos Eu estou junto No time do Ray Kurzweil Que é o CTO do Google Que acreditam bastante Nessas coisas Daqui a 30 anos É a minha previsão Mas tem bastante Varia bastante Tem gente que acha Que é daqui a 10 Tem gente que acha Que é daqui a 100 Mas basicamente A singularidade Ela é o momento A partir do qual O computador Fica mais inteligente Do que o ser humano A inteligência artificial Ela é dividida Basicamente em 3 ramos Uma que é Artificial Narrow Intelligence Ou seja A inteligência artificial Que é feita especificamente Para fazer uma coisa Uma testa Para jogar xadrez Para dirigir um carro Para aprender O que eu gosto mais De comprar na internet Para que ele me mostre As propagandas no Google Depois tem o Artificial General Intelligence Que é a inteligência artificial geral É quando ela assume Uma capacidade similar A do ser humano E Artificial Super Intelligence Que aí é algo Que a gente não consegue imaginar Milhares e milhares E milhares de vezes Mais inteligentes Que o ser humano E a grande chave Disso tudo É que Qual vai ser o freio A partir do momento Em que A inteligência artificial Passar a ser Mais inteligente Que o ser humano E consiga aprender Por conta própria Aquilo que ela realmente quiser Tendo toda a informação Do mundo Disponível Num micro segundo E memória infinita E processamento infinito Qual é o limite disso Então essas são coisas Que a gente não consegue imaginar Eu acho que O ser humano Tentar imaginar Como vai ser Como as coisas Que uma super inteligência artificial Conseguiria inventar É como uma mosca Tentar prever O que um humano Iria inventar Então Tem muita coisa por vir O que dá pra dizer É que eu acho Que a gente Do ponto de vista tecnológico A gente está vivendo Num What a time to be alive Muita coisa interessante Acontecendo em paralelo E cada vez mais rápido E eu acredito Que essas mudanças Vão vir pro bem Não todas vão vir pro bem Mas eu acho que Vai ser cada vez melhor Com o passar do tempo Isso é o Otimista 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 É? Isso é o Oscar Wilde No livro A alma do homem Sobre socialismo Ele no final do livro Ele prevê Que a humanidade De a partir do momento Que a inovação tecnológica Chegasse a um nível máximo A gente teria robôs Fazendo todas as atividades Manuais Braçais Enfim Tudo Que não fosse Criação cultural E artística E a humanidade Poderia então Finalmente se dedicar Somente a cultura E a arte E as coisas belas Da vida E não precisaria mais Se preocupar Em construir coisas E tal Isso ele escreveu Sabe 1890 Mais ou menos Eu não sei na verdade A data exata Mas sei que no século XIX Tu acha Para encerrar Tu acha que a gente pode Chegar nesse ponto Fernando? Eu acho que a gente Está se encaminhando Em direção a isso Vai chegar um momento Em que energia elétrica Vai ser algo tão abundante Que vai ser praticamente grátis Os robôs vão ser Tão avançados Que não vai precisar Mais ter Quase nenhuma Intervenção humana Para um processo De fabricação Extremamente complexo E até a distribuição Dos bens produzidos Vai poder ser automatizada Então É aquela velha questão Do futuro do trabalho O que as pessoas Vão se preocupar Em fazer Quando a automação Tirar toda a necessidade Da intervenção humana Sobre a produção É o que o ser humano Vai fazer De novo Eu me enquadro No grupo de pessoas Que acha que a gente Vai encontrar Muita coisa boa Para fazer Seja arte Seja turismo Seja aproveitar Mais a vida Basicamente as coisas Vão ficar mais baratas E mais abundantes Porque a vida Vai ser pior As pessoas Não tem mais emprego Na fábrica O mundo vai acabar Não Nunca foi assim É aquela velha história Quando a luz elétrica Surgiu Os produtores de vela Ficaram P da vida Quando o computador Surgiu com o tecladinho Os produtores de máquina De escrever Ficaram pior ainda Quando o carro Veio os produtores De carroça O que vai acontecer Com os nossos funcionários Aqui que fabricam Os carros Vão ficar sem emprego Mas essa é a natureza Da imoração Sai uma coisa Para entrar outras Sim Excelente Muito bem Mas isso tudo Pode cair Nas mãos erradas Deixa eu ser pessimista Isso tudo pode cair Nas mãos erradas O Júlio está Numa obsessão Com a China Não Não só a China Pode cair Nas mãos erradas Pode o Biden Tomar conta A Kamala Pegar essa tecnologia Toda Pode cair Nas mãos erradas Exatamente Não é à toa Que a China Investe tanto Em inteligência artificial Exato É Pode cair Nas mãos do Partido Democrata Pode cair Nas mãos do PT O PT pode voltar Vamos voltar no Bolsonaro Cara Foi excelente Aprendi demais Muito obrigado Por esse baita papo Muito bom mesmo Muito obrigado Fernando Adorei o episódio Obrigado por ser Um dos primeiros Apoiadores Do TAPA Você que não é apoiador Fica o convite E eu acho que Para encerrar Eu acho que é importante Então nós todos Termos gratidão Com os nossos celulares Pela inventividade humana Pela inovação humana O fato Que a gente carrega Essas coisas maravilhosas Olha o processo De trabalho difícil Que é De produzir um chip Que o Fernando Explicou aqui Ao longo de uma hora Um assunto denso E todo mundo Está carregando um desses No bolso Um chipzinho desse Que é todo esse processo E as pessoas Ainda reclamam Do capitalismo É inacreditável É falta de gratidão Por ignorância Eu acho Por ignorância Exatamente É como que tanta Complexidade Consegue no fim Das contas Virar algo Que é extremamente Acessível A todo mundo Eu digo Que eu acho Que se o Estado Nunca tivesse se intrometido Em viagem espacial A gente ia estar Indo de férias Para a Lua Hoje já Tranquilamente Bom insight E quando a gente Fala que apoiadores É top Olha aí Esse é um baita exemplo Os dois que já vieram aqui São pessoas que tiveram Um papo excelente Camilo Borner E o Fernando Nós tivemos um baita papo Então apoia Entre no nosso grupo De apoiadores Para ter contato Com pessoas mais top Que nem o Fernando E outra coisa Fernando Tu falou que a gente Vai chegar em 2050 Então nós vamos ver em vida Nós três Provavelmente 2050 Eu vou ter 64 anos Em 2050 A gente chega Nessa maravilha toda Que os robôs nos servem A gente só vai trabalhar Para a cultura A gente vai fazer Quantos episódios por dia Daí Fux A gente só vai fazer Eu acredito nisso Inclusive eu apostei Com a minha esposa Que isso vai acontecer Mas isso traz Deixa eu deixar Uma outra pergunta De provocação Imaginem Se daqui a 30 anos Ou que seja 50 anos A tecnologia Se desenvolver tanto Que a morte Seja opcional Essa é a questão Da singularidade Eu aposto Isso Muito bem Fica então aí O questionamento Para a gente Fica o questionamento Aí Feito a respeito No show notes Vão ter todos os vídeos Da SML Materiais sobre A lei de Moore Eu vou botar Uma entrevista breve Que a SML fez Com o próprio Moore Também Sobre a lei de Moore E vou botar o livro Do Only the Paranoid Survive O título em português Também Tem mais alguma dica Fernando? Eu acho que esse Only the Paranoid Survive É bem legal Mas eu não sei Se tem em português E se não Eu deixo Um livro Não relacionado Com o tema Mas relacionado Com o libertarianismo Que é o livro Do Hopper Que eu acho muito bom Que é A economia ética Da propriedade Propriedade privada Na minha opinião Sabendo que O pessoal Todo mundo gosta Desse tema É na minha opinião Um dos melhores livros Sobre libertarianismo E fora isso Sobre tecnologia Isso é outra coisa Interessante Tudo que vocês quiserem Aprender Com um nível básico Assim Tem no Youtube Basicamente Vai no Youtube E procura o termo Ali vai ter Muita coisa pra aprender Tem muito vídeo De máquina fazendo chip É muito divertido Ver aqueles vídeos É muito legal Ver aqueles negócios É exato Fernando, muito obrigado Novamente E forte abraço Muito obrigado pessoal Muito bom estar aqui Com vocês Um papo muito bom Espero que eu não tenha Entrado muito Na questão Tensa ali Técnica Tentei ser Mais ou menos didático Mas um papo Muito agradável Valeu Muito obrigado por tudo E parabéns pelo trabalho Realmente Todo sábado Quando dá meio dia aqui Que tem 5 horas De fuso horário A primeira coisa que eu faço É o episódio do tapa Que está te dando no Brasil Vou ouvir o novo episódio Legal Valeu Muito bem Então Feito pessoal Muito obrigado Fernando Obrigado Um abraço pessoal Tchau Tchau Tchau